Eu sou mineiro de Belo Horizonte, trabalhei em sindicatos bancários na área financeira, tesoureiro, contas a pagar, comecei como office boy, e no decorrer de dez anos, treze anos que eu trabalhei lá, no decorrer desse tempo, fui promovido várias vezes. Aí, pedi pra sair, montei um negócio, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, aí eu perdi a estrutura familiar, aí fui pra rua. Há dois anos que eu estou aqui no Rio. Nessa experiência que eu tive aqui, eu vi muita coisa. É o choque de ordem do Departamento de Desenvolvimento Social, CMDS. Eles recebem 80 reais, nós moradores de rua, pra eles, como uma mercadoria. Os caras levam você, por bem ou por mal. Por bem, você vai numa boa. Agora, se você não quiser ir, você vai levar porrada, vai levar choque. Às vezes, vai até te matar e jogar na área dos milicianos. Pra eles, o que interessa é o que eles recebem. Se você vai ficar lá ou não, eles não estão importando. Se vai tirar documento ou não, não tem nada de desenvolvimento social nisso. Na verdade, tem uma comercialização de pessoa. Nós somos só uma mercadoria, que não valemos nada pra eles, além das 80 pratas. Isso é direito humano, isso é desenvolvimento social? Então, eu não vejo nada disso. Você come, tipo uma lavagem. Você dorme no chão. Às vezes, até um relento. Então, é melhor você ficar uma marquise na rua. Você vai pra um abrigo. Se você tiver a infelicidade de ser dependente químico, vem o pessoal da boca e te recruta pra trabalhar. Se você ficar devendo, eles vão te apagar. Isso é desenvolvimento social? No meu conceito, não. Acho que é só isso. Não, não. Obrigado.